Bom dia, meu povo. Não me preocupo com as pelancas que estão caindo, não. Estou no processo de emagrecimento. Então, está tudo caído. Só depois da reparação que vai melhorar. Eu vim aqui hoje para explicar para vocês, mulheres, principalmente as mulheres. Acabei de arrumar mais um secador de cabelo tough. Olha para você ver. As pessoas, cabeleireiras, mulheres que usam secador, prancha, têm o hábito de pegar. Pega, põe aqui, depois pega, põe aqui. Depois pega de novo, roda, vai rodando. Secador não é para rodar. Secador você usou, está usando. Meu cabelo está meio feio, mas só para mostrar. Você vai usando, usando, usando. Você põe no local, pega ele de novo, da mesma forma. Você põe em uma plataforma dele, você colocou ali em cima. Deixa no jeito que ele está. Tira do mesmo jeito, usa, põe. Não fica rodando. Tem uns que tem um geral aqui. Mas a maior parte de vocês não tem. Se você for rodando, ou ele vai quebrar aqui, ou ele vai quebrar lá dentro. A maior parte quebra aqui, quebra lá dentro. Secador é para ser usado. Usou, usou. Passa para cá, usou, usou. Volta na mesma posição, usou, põe lá. Lembra sempre de tirar o secador do mesmo jeito que colocou, voltou. Colocou, voltou. Colocou, voltou. Não fica girando. Você vai ter problema de quebrar. Eu cobro 15 reais de qualquer conserto. Mas quando tem que trocar muita peça, eu cobro 20. Mas muita gente vai querer cobrar 60. Quase o preço de um secador novo. E não compensa você pagar. Eu cobro barato, porque eu gosto de fazer. Eu gosto de mexer e gosto de ajudar as pessoas. Eu sei que é um preço justo para você gastar uma solda, gastar energia elétrica. Um preço justo para um secador ou com uma prancha. Dependendo do que tem que trocar, é 20 reais. 20, 25. No máximo. Então, lembra. Mexeu, colocou, volta na minha posição. Não fica rodente o secador, não. Ligado na tomada, não. Você vai quebrar o cabo dele. Essa é uma dica para vocês, mulheres e cabeleireiras. Não se preocupe com a pelanca, não. Estou emagrecendo. Já perdi 28 quilos com 3 meses. Correndo. Fazendo a dieta que a nutricionista falou. Comendo 3 vezes por dia. E tomando uma bomba que eu faço ali com cana de macaco e couve. E é show de bola. Bom dia. Ou boa tarde ou boa noite. Bom dia.